Última receita de hoje. Vou fazer um suflé de brócolos. Outro prato vegetariano, que pode acompanhar perfeitamente um peixe engrelhado. E vou utilizar nesta última receita o romanesco e os brócolos. Vamos aproveitar as cabeças e vamos cozê-las. Vou cozinhar os brócolos por cerca de 5 minutos. A base dos suflés salgados normalmente parte sempre de um bechamel, um bechamel bem espesso, que é isso que nós vamos fazer agora. Vou começar por juntar a manteiga e a farinha. Vou só cozinhar a farinha um pouco com a manteiga. Vou aquecer o leite. Convém sempre aquecer o leite para não ficarem com grumos no bechamel. Vou juntar uma colher de chá de mostarda em pó e meia colher de chá. Só um bocadinho de pimenta cayenne. Esta vai ser a base do suflé. Pré-aqueça o forno a 200 graus, mais ou menos. O leite, assim que estiver quente, juntamos metade. Estão a ver que rapidamente começa a engrossar. Agora juntamos a outra metade. Visto que os brócolos não têm um sabor muito intenso, vou juntar queijo gruyère, que é um queijo francês bastante intenso. Ótimo para pratos de suflé e gratinados. Ele vai derreter como se fosse um fondue no bechamel. E vamos juntar... Vou ver que o queijo também vai deixar o bechamel bem, bem espesso. Vamos retirar do lume e arrefecer bem. Os brócolos escorremos à água e vou apicá-los com a faca. Pararam-se com bem cozidos nesta receita. Juntamos os brócolos ao bechamel de queijo. E um suflé não podia deixar obviamente de ter ovos. Claras em castelo. Oito claras. E seis gemas. Um pouco mais claras para ajudar o suflé a crescer. Convém que não haja nenhum bocadinho de gema para batermos depois bem as claras. Ok. Vou juntar um pouco da mistura nas gemas, é sempre mais seguro. Juntamos as claras e vamos incorporando lentamente, para não deixar puxar o ar. Untar bem formas de suflé. Não enche um suflé muito, porque ele ainda vai crescer um bocadinho. Nunca vai crescer o mesmo que um suflé doce. Um suflé salgado nunca cresce o mesmo, tem a mistura mais pesada. Limpamos aqui estas partes do lado. Cerca de 10 minutos a 200 graus, 10-15 minutos. Olha que bonitos! Podem juntar só um pouco de queijo parmesão. E visto esta receita ter todo este esplendor, vamos acabar com um branco. um BSE, branco seco especial. E vou provar o suflé com o vinho. Apesar de que antes está ótimo, nota-se bem a textura dos brócolos no queijo. Uma ótima forma de acabar o programa de hoje. As receitas vão estar amanhã disponíveis no www.engredientesecredo.tv E mais uma vez, à vossa! Apesar de que a gente apograma, não é uma forma de confortável no book set. Vamos lá! E aí